Saio cedo com minha bicicleta, ninguém sabe o meu destino Numa sede eu paro e espero, é mais um que é bem-vindo Elegante, mal vestido, velho moço ou até menino Sempre pedalando aonde vai, chega sempre sorrindo Eu sou ciclista, tô na rua, tô na pista Não tô no palco, marasfalto, sou artista Saio cedo com minha bicicleta, ninguém sabe o meu destino Numa sede eu paro e espero, é mais um que é bem-vindo Elegante, mal vestido, velho moço ou até menino Sempre pedalando aonde vai, chega sempre sorrindo Eu sou ciclista, tô na rua, tô na pista Não tô no palco, marasfalto, sou artista Elegante, mal vestido, velho moço ou até menino